Eu amo o meu Cauê! Ai, eu amo você! O meu amigo Cauê! Mas provavelmente você não é o meu Cauê! Vi que tem vários Cauê! Mas só tem um Cauê! Que é o meu Cauê! Eu amo 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 o meu Cauê! Mas provavelmente você, como sempre você sente idêntico? A meu Cauê!